E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, tô bem no comecinho da área rural aqui, tá? Aqui pra trás já fica a cidade. Como vocês podem ver, tem uma vendinha aqui atrás de mim. Faz muito tempo que isso aqui tá abandonado e a história daqui é uma história bem triste, tá galera? Eu acho que eu já trouxe um caso desse no canal uma vez, é um caso bem complicado, tá? Eu vou ver como que eu falo aqui, se eu falar alguma coisa errada, desde já eu peço perdão pra vocês, tá? É que eu sou meio leigo desse assunto, né? Galera, um homem tirou a vida do próprio irmão aqui nesse bar, ele era o dono do bar. Ele tirou a vida do próprio irmão dele aqui. Porque esse irmão dele, galera, ele era homossexual, né? É homossexual que fala, né? É gay também, né galera? Se eu tiver falando, se gay é ofensa, eu peço perdão, pelo amor de Deus, tá? Mas o pessoal também fala, né? Gay é homossexual, né? E ele era, galera, homossexual. E eles moravam aqui, moravam os dois com a mãe, tá? O pai dele já era falecido faz tempo. E o irmão dele era homossexual, galera. E esse irmão dele, dono desse bar aqui, nunca aceitou, tá? Ele nunca aceitava, galera. E uma vez, o irmão dele veio com o parceiro dele aqui, né? O namorado, parceiro dele aqui. E ele colocava jogos aqui pro pessoal ver jogos daqui do país, né? Jogos brasileiros de futebol. Pro pessoal ver todo final de semana. Aí o pessoal gostava de vir aqui, tomar uma gelada e assistir um jogo, né? E o irmão dele veio com o parceiro dele. E ele já não gostou, né? Pegou, sentou aqui na mesinha e não gostou. Aí uns caras que tinham ali, começaram dar risada do irmão dele, zombar do irmão dele. Porque tava lá, né? Com o parceiro dele. Só pelo fato deles dois serem gays, né? E daí o irmão dele, dono do bar, em vez de defender o irmão, não. Ele foi arranjar uma briga com o próprio irmão. Aí o parceiro dele, eu acho que se doeu, né? Se doeu. E pegaram uma briga aqui, só do jeito que o pessoal falou pra mim, tá? O pessoal daqui. Ele sacou de uma faca e tirou a vida do irmão dele bem aqui, tá? É igual eu falei pra vocês. É uma história triste, certo? E se eu falei alguma coisa errada aí, eu peço perdão, tá? Mas é o que eu entendo, tá, galera? E o pessoal daqui mesmo, o pessoal daqui, eles relatam que depois que aconteceu isso aqui, o local aqui ficou assombrado, tá? Aí me chamaram pra fazer essa investigação aqui, porque tem uma encruzilhada aqui, ó. Todo mundo que passa por aqui diz que vê um homem aqui. E depois disso, o irmão dele foi preso, o irmão dele do bar, tá? Foi preso. Aí acabou tudo aqui o bar. A mãe dele, do rapaz, a mãe dos dois, acabou indo embora, né? Foi embora daqui. E ficou desse jeito abandonado, tá? Galera, eu não sei, deixa a opinião de vocês aí. É uma história bem complicada, né? Somos todos iguais, galera. Independente de religião, de crença, né? De sexualidade, de... Igual eu falo, não gosto de meter política no meio das coisas, essas coisas. Porque tudo hoje em dia sai morte, galera. Sai briga e até sai morte, entendeu? Então, deixa a opinião de vocês aí. Eu tô com o K2 aqui, o Spirit Box. Eu tô sentindo uma energia aqui. Eu vou passar o K2 lá. Se der presença de espírito, eu entro em contato. Se for o irmão dele que estiver aqui precisando de ajuda, eu vou tentar ajudar através do Anjo de Luz, galera. Porque nunca a intenção do canal é julgar. Eu tô aqui pra ajudar, tá? Ó, você que tá chegando no canal e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Os vídeos são sempre às duas horas, tá? Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Se vocês quiserem seguir lá, sejam todos bem-vindos também. Vou deixar aqui. E vou deixar o WhatsApp aqui também, tá? Salvo meu número, me manda uma mensagem lá. Eu posso demorar pra responder. Mas assim que eu responder, eu vou salvar o número de vocês e vou enviar os vídeos novos pra vocês, beleza? Então vem comigo e vamos descobrir o que que tem aqui. Tamo junto, hein? Bom, galera. Vamos lá, ó. Tem uma estrada aqui, tá? Ó. E desce pra cá também, que tem várias chacras aqui pra baixo. Certo? Ó. Aqui a vendinha, né? Deu pra ver que aqui... Ó. Passa carro toda hora aqui, ó. Tava conversando com o pessoal ali. Minha moto tá ali embaixo. Tem um banheiro aqui, certo? Já deu pra ver. Eu vou tentar fazer o spirit box ali, mas no fundo, galera, tá? Porque senão os carros que te passarem aqui vai atrapalhar. Ó. É banheiro, ó. Bem antiga essa vendinha, tá? É... Peça proteção do anjo de luz aqui, tá? Se faça presente pra me ajudar nessa investigação. Que Deus abençoe também, né? E se o espírito desse rapaz estiver aqui, eu peço que você se aproxime de mim. Se estiver precisando de alguma ajuda, eu vou tentar ajudar, tá? Eu tô aqui só pra ajudar. Nunca pra julgar. E se eu falei alguma coisa de errado aqui, por favor, você me corrija aqui no spirit box. E deixa a opinião de vocês aí, tá, galera? Deixa a opinião de vocês aí. Vamos ligar o K2. Parado, ó. Parado por enquanto. Dá licença. Pessoal, deixa água e ração aqui pra uns cachorros que passam ali na rua, galera, ó. Eles falaram pra mim. É... É tudo fechado aqui, o pessoal falou. Tem uns arame ali, ó, tá? Mas é tudo abandonado. Mas mesmo assim eu não vou entrar, não. Tá? Mas não deu... Opa! Ó! Olha isso aqui, ó. Impressionante, ó. K2 travou no meio, ó. Impressionante, galera, ó. Tem presença aqui, ó. Isso! Se for a presença do... Do rapaz que morreu aqui, ó. Isso! Se aproxime de mim, irmão. Eu vou tentar te ajudar. Se você precisar de ajuda, é claro, né? Ó! Ó! Hum! Olha! Tem presença aqui, ó. Falei que eu tava sentindo uma presença aqui, ó. Só vou dar uma olhada aqui. Tem uma casa ali, tá? Conversei com o pessoal ali de baixo. Minha moto tá ali pra baixo. Vamos fazer um spirit box, então, galera. Já deu presença de espírito. Vamos ver se é o espírito dele que tá aqui. Opa! Ó a voz de um homem, ó. Eu morri, ó. A presença que está comigo aqui é de um homem? Isso! Certo! Você foi o rapaz que faleceu aqui nesse bar? Sim! Foi eu mesmo. Foi eu mesmo. Isso. Você pode me falar o seu nome? Sim! Eu não entendi. Você pode me falar o seu nome? É Danilo. É isso mesmo. Seu nome é Danilo? Isso mesmo. Olha, galera, nítido. Certo, Danilo? Sou o Ricardo Alves, tá bom? Danilo, só está a sua presença aqui? Sim, sozinho, galera. Certo, Danilo. Se aproxime de mim aqui, tá bom? Eu vou tentar te ajudar, tá? Conte um pouco do que aconteceu para mim aqui. Eu fiquei sabendo que um homem Fiquei sabendo que um homem faleceu aqui esfaqueado. Foi você, né? Sim, foi sim. Isso. Morri, ó. Certo, Danilo. Ô, Danilo. Quem tirou a sua vida aqui? Eu. Ah. Meu irmão, irmão, ó. Meu irmão, galera, ó. Falou aqui, ó. É, eu fiquei sabendo, Danilo. Fiquei sabendo. Irmão? Isso mesmo. Seu irmão tirou a sua vida aqui, né? Sim. Sim, bem aqui. Observe. Entendi, Danilo. Danilo, por que que o seu irmão tirou a sua vida aqui? Parece que tem um obsessor aqui, ó. Uhum. Era gay. Ele falou aqui, ó. Falou. Deu pra entender. Era gay, ó. Ele falou, galera, ó. Isso. Sim, Danilo, eu fiquei sabendo. Homossexual, gay, né? Do jeito que eu falar aqui, eu espero que eu esteja falando certo. Parece que ele falou aqui. Era gay, ó. Eu. O seu irmão tirou a sua vida aqui, então, porque você era homossexual, é isso? É isso. É sim. Meu irmão. Ele é louco, parece que ele falou. Sim. Ô, Danilo, faz quanto tempo que o seu irmão tirou a sua vida aqui? Tá, estava vindo alguém aqui. Passando um carro com som ali. Galera, estava passando um carro com som ali, ó. Peço perdão. Danilo, perdão. Faz quanto tempo que o seu irmão tirou a sua vida aqui? Tira daqui, ó. Dez anos. Dez anos, ele falou. Faz tempo, galera. O pessoal falou que faz tempo, ó. Entendi, Danilo. E quando ele tirou a sua vida aqui, quantos anos você tinha? Trinta e oito anos, Danilo. Trinta e oito. Ele falou. É trinta e oito anos, Danilo? Isso. Trinta e oito anos, galera. Ele estava novo ainda. Meu Deus do céu. Entendi, Danilo. Ô, Danilo. É... O pessoal relatou pra mim, falou pra mim, que às vezes passa ali pela estrada e vê um homem aqui. Esse homem que anda aparecendo aqui é você, então? É sim. É sim. Ó. É ele, galera, ó. Entendi. Danilo, mas por que que você está aqui ainda depois desse tempo todo? Está perdido ou está preso? Preso. Falei, galera? Ó. Tem um obsessor, ó. Tem um obsessor querendo atrapalhar a minha investigação, mas não vai, não. Em nome de Jesus Cristo. O anjo não deixa. Tem um obsessor, galera, ó. Ele está preso, ó. Certo, Danilo. 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 Eu fiquei sabendo que depois que seu irmão tirou sua vida aqui, ele foi preso, né? Ele está preso, né? Uhum. Ó. Está preso. Ó, galera, nítido, ó. Se estiver preso até hoje, ó, 10 anos já que aconteceu isso aqui, ó. Que bom, né? A justiça seja feita, Danilo. Ele falou, está preso, ó. Que bom. Eu espero que ele pague pelo crime, né? Que ele se arrependa também, que é o mais importante. Isso para ele se arrepender, que é bom para a alma dele também. Porque senão é complicado. Está preso, ó. Falou aqui de novo, ó. Certo. Ô, Danilo. Você aceita a minha ajuda, irmão? Você aceita a minha... Eu tenho que entender, galera. Está meio complicado. Tem obsessor aqui, ó. Danilo, você aceita a minha ajuda? Sim. Falou aqui, ó. Sim. Quero sair daqui, ó. Ele falou, ó. De novo, ó. Missa, ó. Certo. Vamos lá, então, irmão. Eu vim aqui mesmo para te ajudar, tá? A minha intenção é só ajudar, tá bom? Só que eu preciso te fazer uma perguntinha bem importante. Você perdoa o seu irmão por ele ter tirado a sua vida aqui? Perdoa. Perdoa. Ó. Perdoou, galera. Perdoa, ó. Foi nítido, ó. Certo, Danilo. Que bom que você perdoa ele. Você liberando o perdão para ele... Ó, aquela coisa. Você liberando o perdão para ele, eu consigo te ajudar, tá bom? Já. Você se arrepende de alguma coisa na sua vida também? Sim. Sim, arrependa, ó. Quer pedir perdão? Claro. Nossa, um avião passando aqui em cima. Ó. É assim mesmo, galera. É assim mesmo. A investigação é assim mesmo. Ele falou, perdão. Quer pedir perdão? Pode falar, meu amor. Perdão. Para Deus, parece que ele falou. Certo, vamos lá então, Danilo. Tô vendo que você quer sair daqui e tem coisa te prendendo aqui, né? Eu peço que o anjo de luz se faça presente aqui para resgatar... Ó, a missa. O anjo de luz se faça presente aqui para resgatar o Danilo, tá? Por favor. Danilo, você consegue ver o anjo? Sim. Sim. Eu vejo ele, ó. Que bom. Siga ele, tá? Siga ele para você ir para a luz, tá bom? Sim. Galera, obrigado, ó. Deixa eu desligar o Spirit Box aqui. Pera aí. Deixa eu guardar aqui no colete. Uma comunicação um pouco complicada, galera. Peço perdão, tá? É uns barulhos, né? É... Tinha um obsessor aqui. É nítido. Tinha um obsessor. Eu vou ver certinho para passar para vocês. Eu vou fazer uma oração aqui, galera. Eu vou esperar um pouco para ver se ele foi encaminhado para a luz, beleza? Bom, galera. Eu dei um tempo aqui, tá? Eu dei um tempo aqui. Fiz a oração, tá? É... Eu não estou sentindo mais presença aqui, mas vamos ligar o Spirit Box para ver se ele foi encaminhado para a luz, beleza? Vamos lá. Opa! Ó, a galera está ligada, ó. Vamos ver. Cadê a luzinha aqui, ó? Ó, acho que dá para ver piscando aí, ó. A presença do Danilo está comigo aqui ainda? Tem alguma presença aqui comigo? Não, passou. Passou. Agradecer o anjo de luz. Agradecer a todos vocês. Muito obrigado, galera, por ficar até no final do vídeo, tá? Tamo junto, hein? Tu não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da destruição Que assola Ao meio-dia Mil Cairão ao teu lado Dez mil À tua direita Mas tu não serás atingido Apenas com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá E debaixo das asas dele Tu encontrarás refúgio Não haverá nenhum mal Diante de ti E nenhuma praga Virá de noite Te assolar Apenas com os teus olhos 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 Obrigado.